Hoje é um novo dia e o seu sonho já começou Guias, apostilas, planos de estudos e podcasts para você Planos, cursos, aulas de qualidade, seu futuro já começou Hoje a meta é sua, mas também é nossa É de quem quiser, quem vier, a maior média do Enem é nossa E se você quiser, ser como o André Temos as correções de muita prova que já passou Lives, redações, simuladões, com TRI para você Conquistar seus sonhos é realidade O futuro já começou Hoje a meta é sua, vem estudar na prova Na hora que der, onde quiser A meta é sua, mas também é nossa É de quem quiser, quem vier A meta é sua, mas também é nossa É de quem quiser, quem vier